Salve a todos, esse é o Yili Bienvenu. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de conversação ao vivo de hoje à noite com a ativadora Nathalie Satya. É uma ativadora de longa data, ela vai falar aqui pra gente que turma que ela era. E só explicando aqui pra quem tá assistindo ao vivo, quem tá assistindo a gravação, esse é um encontro com os ativadores que são os meus alunos do meu programa completo de francês ativo. É uma oportunidade que eu dou a eles de fazer uma aula de conversação ao vivo aqui comigo e uma aula individual de meia hora. E durante essa aula eu vou fechar os comentários, como eu sempre faço, e eu vou conversar, focar aqui na conversa com o meu aluno, minha aluna, no caso hoje é minha aluna, e em seguida eu abro os comentários e dou o feedback para o aluno ou para a aluna. E aí você vai aprender também pra caramba de francês, porque você vai seguir essa conversa. Então você vai ter a oportunidade de ouvir francês e você vai ter a oportunidade também de aprender com os feedbacks que eu dou. Tô vendo a Nathalie aqui. Nathalie, eu já vou te chamar. Eu só esqueci de pegar um papel e caneta que eu preciso anotar enquanto eu... Prontinho, voltei. Vou chamar a Nathalie aqui. Vamos lá. Coucou, Nathalie, ça va? Je te vois pas? Ah, je suis désolée. Je vais essayer de... Voilà, voilà, voilà. Ça va? Ça va, et toi? Très bien. Ó, pessoal, vou desativar aqui os comentários pra vocês focarem aqui na aula, tá? Super, Nathalie! Je suis très contente de te revoir par ici. Ça fait longtemps que je me vois pas. Non, je pense que ça fait peut-être 6 mois, 7 mois, oui. Ah, tu es de quel groupe? J'ai oublié, du groupe 12? T11. 11! De la T11, waouh! Et tu as fait tous les cours de conversation dans le cours. Oui, le dernier cours de conversation, c'était la dernière semaine de décembre. D'accord. Avec Marcelo, je pense. Super. Et comment tu vas, Nathalie? Dis-moi, ça fait tellement longtemps que tu as des nouvelles, que tu continues ton travail? Ah, pas du tout. En fait, je suis licenciée depuis janvier de cette année à cause de la COVID-19. C'est une situation un peu différente pour moi parce que je suis licenciée. Mais, en même temps, j'ai fait partie de l'entreprise jusqu'à juillet. Mais je ne recevoir pas pour l'entreprise, je dois appliquer pour recevoir des bénéfices du gouvernement. Donc, c'est une situation différente. À ce moment-là, je ne travaille pas. Et à quoi ça sert d'être encore dans l'entreprise? S'il y a une bonne situation avec la COVID, tu vas reprendre le travail? C'est ça? Oui. Ça dépend de l'heure. Je pense que, oui, si tout se marchait bien, il peut me demander pour retourner au travail. Ou il peut finir mon contrat de travail. Et moi aussi, si je veux, je peux finir, je peux chercher de retourner au travail. Exactement. Et moi-même, je peux finir le contrat de travail dans quelques temps. D'accord. On dirait plutôt interrompre, comme ça serait une fin. Et au pluriel, on dit « ils peuvent ». Ils peuvent interrompre le contrat. Donc, c'est le verbe « pouvoir » au présent, au pluriel. Ils peuvent. Ils peuvent. Ok. Et bon, tu profites pour être avec ta fille, je pense. Ah oui, je m'occupe beaucoup avec elle. Elle a quel âge maintenant? 16. 16 mois. 16 mois. Elle est plus petite que Théo? Je pensais qu'elle était plus grande que Théo. Ah non. Je pense que le décalage, la différence entre les deux, c'est 6 mois. 6 mois. Elle est de quel mois? Elle est née en quel mois? Septembre. En septembre, oui. D'accord. Théo est terrible, Nathalie. Il est de plus en plus terrible. Paolo et moi, on est préoccupés. Parce que maintenant, il est très coquin. Tu connais le mot coquin? Oui. Ma fille est une coquine. C'est une coquine aussi. Non, il est terrible. Maintenant, je pense qu'il a un an et 10 mois. Et j'ai vu dans les sites, dans les choses, que les deux ans sont terribles. Oui. Quand les bébés ont deux ans, ils disent terrible too en anglais. Terrible deux ans. Je pense que Théo a commencé un peu plus tôt parce que tout le temps, il dit non. Alors, tu lui dis n'importe quoi. Tu lui dis, Théo, viens mettre tes chaussures. Non. Non, comme ça. Non. Et après, il rigole et il vient. Mais il a besoin de dire non d'abord. C'est impressionnant. C'est très mignon. C'est mignon. Et quelquefois, c'est un peu désespérant aussi. C'est les deux choses. Et comment, tu habites à Montréal? Non, tu habites à Vancouver. Toronto. Toronto. Je me suis trompée. Donc, comment se passe la situation du Covid au Canada? Il y a toujours beaucoup de nouveaux cas. Mais à ce moment, notre gouvernement à Ontario a dit qu'il va ouvrir les magasins, petit à petit, plutôt dans les villes de la campagne. Et oui, à ce moment ici, aujourd'hui, on ne peut pas sortir de la maison après 20 heures. On peut sortir pour aller au supermarché, à la pharmacie et pour faire des exercices physiques. Donc, c'est mes excuses pour sortir de la maison. Tu sais, je me promène beaucoup avec ma fille et avec mon mari. Plutôt pendant les camps, les fins de semaine. Oui, mais aujourd'hui, c'est mieux que hier, je pense. Chaque jour. Parce que hier, je dis dans un sens global, tu sais, hier c'était un peu pire, aujourd'hui, c'est mieux. Et le vaccin, la vaccination au Canada a commencé ou non? Oui, à commencer, mais je pense qu'au Brésil, la vaccination est plus vite qu'ici, au Canada. Au Brésil, c'est très long! Oui, ici, il y a un peu de problème avec l'offert de vaccins. Tu sais, l'offert de vaccins. L'offert de vaccins. Le Canada a acheté beaucoup de vaccins d'entreprises des États-Unis. Oui, mais il se semble que les entreprises n'ont pas envoyé la quantité pour vacciner les gens ici. Mais, s'il te plaît, n'écris pas la chose que j'ai dit parce que je ne suis pas 100% sûre. Non, non, je ne vais pas écrire. Ne t'inquiète pas. Et comment c'est... Parce que la santé au Canada est publique, non? Oui, elle est publique. Ah, c'est une santé publique, d'accord. C'est différent des États-Unis. Ah oui, oui, je pense que... Est-ce que ton mari continue de travailler? Oui. Quelle est la profession de ton mari? J'ai oublié. Toi, tu étais architecte, c'est ça? Non, je suis génie civil. Ah oui, génie civil. Et mon mari, il travaille avec la technologie d'information, il fait des programmes, je ne sais pas... Donc, il travaille à la maison? Il travaille à la maison aussi, d'accord. Oui, chez moi, oui. D'accord, d'accord. Et pendant ce temps, de janvier jusqu'ici, tu n'es pas retournée au Brésil, tu es restée directement au Canada. Oui, oui. Et tu n'as pas eu l'occasion de rencontrer des gens, je pense, parce qu'avec la situation du Covid, vous êtes plutôt à la maison. Oui, je parle toujours avec mes voisins, mais ce n'est pas la même chose. Mes amis, si ça fait beaucoup de temps que je ne les vois pas, oui, je les vois sur l'écran. Il y a quelques fois qu'on parle sur Zoom, mais ce n'est pas la même chose, oui. Ça fait beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu pourras reprendre ta vie au normal, après le Covid? Voir mes amis, bien sûr, et acheter un billet pour voir mes parents. Ça fait combien de temps que tu ne viens pas au Brésil? Cinq ans. Cinq ans? Oui. Et est-ce que tes parents sont allés au Canada quand ta fille est née ou non? Non, pas du tout. Maman, ma mère est venue au Canada avant de ma fille, avant que ma fille ait née, mais après non. Avant, tu peux dire avant la naissance de ma fille, mais pas après. Et alors tes parents connaissent ta fille seulement par écran, par portable? Oui. Et tu es de Saint-Paulo, Nathalie? Oui, je suis de Saint-Paulo, oui. Quelles sont les plus grandes différences entre la vie à Vancouver et à Saint-Paulo? C'est à Toronto. Toronto. Pas de problème. Oui, il y a beaucoup. Les gens, je pense que c'est la chose, le truc majeur entre les deux. La plus grande différence, tu peux dire? La plus grande différence, les gens. Ici, on peut voir les gens de tout le monde. On peut écouter tous les types de langues, des sons aussi. Et oui, je pense qu'ici, les gens, les Canadiens sont très gentils, polis. Et au Brésil, les gens sont un peu chauds, tu sais. C'est la case de... Oui, ils sont plus chaleureux, ils sont plus... Il y a plus de contacts physiques, peut-être. Oui, exactement. Et tes amis au Canada, ce sont des Canadiens, des étrangers? De quelle nationalité? La plupart sont Brésiliennes, oui. J'ai des amis qui sont venus du Mexique, de Colombie. Et on a un ami qui est venu d'Allemagne. Mais oui, pas des Canadiens. Je ne sais pas si c'est pour dire que mes voisins sont mes amis. Non. Ils sont Canadiens. Tu as une certaine proximité avec tes voisins? Oui. Oui. Mais je ne partage beaucoup de ma vie avec eux. Oui, on partage notre situation. Qui est mon mari? Qui est ma fille? Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Pas de choses personnelles. D'accord. Ce n'est pas une relation intime. Oui. Et à São Paulo, tu habitais dans quel quartier? Ah, le dernier quartier que j'habitais, c'était Santa Cecilia. Et comment est le quartier où tu habites maintenant? Plus calme? Plus calme. Il y a beaucoup... Il y a seulement des maisons. On a beaucoup de... Parc. Parc. De parcs. De parcs ici. Oui. C'est un quartier très commun à Toronto. Le quartier est fait plutôt de maison. Et il y a une partie du quartier où on a des magasins, des pharmacies, tout en même lieu. D'accord. Je pense... Je ne sais pas. C'est une intuition. Je ne connais pas le Canada. Mais j'ai l'impression que le Canada, c'est un peu comme Brasilia dans un certain sens. Où tu as, dans chaque quartier, une espèce de petit centre commercial. Avec des cafés, des supermarchés, des magasins, etc. Et le reste du quartier où tu as les maisons, les parcs, c'est un peu comme ça? Oui. Oui. Sauf les grandes... Les grandes roues. Oui. On peut trouver toutes les choses. Ah, d'accord. D'accord. Il y a des grandes... Et le transport public fonctionne... Marche bien au Canada? Pour moi, oui. Mais pour mon mari, non. Mon mari, c'est le transport. Je ne sais pas pourquoi. Il sait prendre beaucoup de choses ici. Non. Pour moi, ça marche très bien. Oui. Il y a des fois qu'on doit entendre un peu... Entendre un peu le buzz. Attendre un peu le buzz. Mais c'est normal pour moi. Et alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas au Canada? Ce n'est pas une chose que je l'aime beaucoup, mais... Sur le froid, j'aime le froid, mais on a peut-être six mois seulement avec le froid. Donc, je pense que c'est trop long. Je peux dire que c'est l'hiver. L'hiver est long. J'aime bien le froid, mais... Mais c'est trop long. C'est un peu trop... Ça passe des limites. Ah oui. C'est un sens que c'est... Moi, pour moi, c'est très long. T'imagines ta fille, elle est toute petite, donc elle connaît presque seulement le froid, puisqu'elle est de septembre. Ah, non. Non, elle connaît toutes les saisons, parce qu'elle a né le froid. Oui, mais... Peut-être le froid, mais après, c'était l'été, oui. Mais elle a beaucoup plus de références de froid que de chaleur. Par exemple, Théo, cette année, il n'a pas fait très froid au Brésil. Quand il est né, un petit peu, mais le mois de juillet dernier, il ne faisait pas très, très froid. Je ne sais pas. C'était une différence. Et on devait aller en France en mai, et on pensait qu'il allait avoir un peu plus froid en France, mais nous ne sommes pas allés à cause de la pandémie. Et maintenant, je ne sais pas. On a, en théorie, on a un an pour utiliser les billets d'avion, mais après, je ne sais pas comment ça va se passer cette année non plus. Notre idée, c'était de faire un voyage très fou, Nathalie. On voulait louer un camping-car et faire un tour de la France et produire beaucoup, beaucoup de matériel pour les étudiants, pour les élèves, avec les accents de France, etc. C'est un super voyage, mais je ne sais pas si nous allons réussir à le faire maintenant. Combien de temps tu penses à rester là-bas? On pensait rester deux mois. Deux mois? Peut-être de l'été ou l'hiver, l'été? Ce serait mai, juin. Donc, peut-être... Mai, juin, juillet. Donc, le début de l'été. En réalité, ce n'est pas le début de l'été. C'est le printemps. Très bonne période aussi parce qu'il y a les fleurs. C'est comme, j'imagine, au Canada. Ça doit être très similaire. C'est différent du Brésil. Au Brésil, il y a des plantes et des fleurs toute l'année, même en hiver. Dans les pays où il fait froid, ça, c'est très beau, non, le printemps. Ah oui, oui. Pendant le fin de printemps, ici, c'est très beau. Tu préfères le printemps ou l'automne? Parce que l'automne aussi, c'est très beau. C'est difficile. Je préfère le fin de printemps et le début d'automne. D'accord. Et est-ce qu'il fait très chaud au Canada en été? Oui, très chaud. Très, très... C'est pas comme au Rio, mais oui, c'est très chaud. Et qu'est-ce que tu fais en été au Canada? Parce que ça fait cinq ans que tu habites au Canada, dans la partie anglophone du Canada. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la plage, tu vas dans les montagnes, tu restes dans la ville. Qu'est-ce que tu fais d'habitude? Ah, on fait beaucoup de randonnées. Il y a beaucoup de parts aussi, mais c'est des grands parts. Et on profite pour marcher un peu dans la nature. Et quand on peut voyager à autre ville, proche d'ici. Par exemple? Comment s'appellent les villes? Ah, par exemple. Ah, je ne sais pas. Ce n'est pas le dernier été, mais en 2019, on est allé à Ottawa, Montréal. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Est-ce que tu penses que la partie du Québec est très différente de la partie où tu habites? Oui, c'est très différent. J'ai le sentiment que la partie du Québec, je peux dire seulement sur le Québec et Montréal. Montréal est très, c'est mon avis, c'est très similaire à São Paulo, à Moïse. Il s'assemble un peu São Paulo, tout ça. Il y a le genre, le rythme des personnes, le rythme de la vie. C'est une ville un peu fréritique comme ça, comme São Paulo. Exactement. Il y a beaucoup de pubs, de bars, de pubs. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'étais à là-bas, je pensais, oui, je suis chez moi. Tout ça, je suis retournée à São Paulo. Et tu aimerais habiter à Montréal ou non? Oui, j'ai envie d'habiter à là-bas, mais ça, c'est une chose qu'on va penser un peu. Et ton mari parle français, Nathalie? Pas du tout. S'il veut, il peut parler français, mais à ce moment-là, il n'a pas envie de parler. Il n'est pas très intéressé pour ça. Est-ce que ça fait une différence pour toi qui habites au Canada de parler français, même si tu habites dans la région où on parle anglais? Honnêtement, ici à Toronto, non. Je ne peux voir la différence parce que, oui, tout le monde parle seulement le français. Peut-être que je peux te donner mon avis en trois mois parce que je vais chercher un autre emploi et je vais voir comment va se marcher quand les personnes voient que j'ai une autre compétence, une autre langue. Tout ça, mais à ce moment-là, je ne peux pas sentir une différence à Toronto. Il y a des emplois qui demandent la deux langues, mais... J'imagine, c'est ce que j'allais te dire, j'imagine que le type de travail où tu as plus de contact avec les gens, direct, avec les gens, par exemple, avec des clients ou avec d'autres types de personnes, probablement c'est intéressant que tu parles français aussi parce que si tu vas faire un projet pour une autre ville, par exemple, toi tu es génie civil, si tu vas faire un projet pour une autre ville, si c'est une ville francophone, c'est peut-être intéressant que tu puisses parler français, etc. Ah oui, oui, oui. Et tu as envie de... Oui, dis-moi. Non, je suis désolée pour... Vas-y. Non, je vais changer deux sujets, donc tu peux me demander qu'est-ce que tu allais dire ? Non, je vous l'ai dit qu'ici, il y a beaucoup de gens qui parlent plusieurs langues et tout ça. Non seulement l'anglais, mais ils parlent chinois, le français. Ça dépend d'un point, la compétence est différente. J'allais te demander si tu as envie de travailler dans le même type de travail que tu travaillais ou tu veux changer complètement ? Non, je vais maintenir mon métier. J'ai étudié beaucoup et je n'ai pas envie de changer ce moment. J'ai peur aussi, tout ça, mais non, pas maintenant. Mais normalement, non, tu as envie de continuer dans le même type de travail. D'accord. Qu'est-ce que tu fais exactement dans ton travail ? C'est difficile. J'ai fait des projets, des projets de planbris. C'est-à-dire que j'ai construit des tuyaux d'eau, des goûts, des pluies, des gaz pour un bâtiment. J'imagine que ça doit être très différent du Brésil parce que les tuyaux ne peuvent pas congeler en hiver. Ah, oui, oui, c'est différent. Au Brésil, c'est plus facile qu'ici. C'est plus facile. Et quand tu es allée au Canada, tu as dû faire un cours ou comment tu as appris pour les différences ? Ou tu as appris au travail directement ? C'était un peu d'un travail, mais j'ai étudié pour passer dans l'organisation des ingénieurs ici au Canada. J'ai passé les examens techniques et des droits éthiques pour essayer d'avoir aussi les titres d'ingénieur ici, les diplômes d'ingénieur ici. Donc, j'ai étudié un peu. Oui, oui, mais toute ma connaissance est venue du travail. Wow, ça doit être très complexe. Ça doit être très, très complexe. Parce que, quelle est la plus grande température en été ? Ah, pendant l'été ? 38 ? 38. Et quelle est la plus petite, la température la plus basse en hiver ? Ah, moins. Ici à Toronto, je pense que moins 20, c'est la température la réelle, mais il y a la sensation que moins 25, moins 28. Je n'arrive même à avoir une idée de ce que c'est ça. Ce n'est pas toujours. C'est un, deux fois chaque hiver. Même comme ça ? Parce que les tuyaux, s'ils ne sont pas préparés, si la plomberie n'est pas bien pensée, tout peut éclater ? Exactement, oui. Wow ! C'est différent. C'était un défi pour moi d'apprendre encore une fois tout ce type de choses. Tu travaillais déjà dans la plomberie au Brésil ? Oui, oui. D'accord, d'accord. Super, Nathalie ! Excellent, excellent ! Je vais ouvrir les commentaires et je vais te donner un peu un feedback. Galera, essa é a Nathalie. Turma 11 ! Nathalie, eu sei, mas a galera não sabe. Conta aqui rapidinho. Você falava francès antes de entrar no programa de francès ativo, antes de entrar no meu curso ? Ai, que vergonha, eu não falava nada. Por que que vergonha ? Estava vazando aqui. Estava vazando aqui. Não, porque é que eu tive a oportunidade de estudar, num curso gratuito que o governo dá, mas eu não consegui desenrolar, sabe. E quando eu cheguei na primeira aula de francês, de conversação, aula do módulo, eu tava achando que eu ia, pelo menos consigo me cumprimentar, falar uma obesidade, qualquer coisa. Gente, eu acabei. Eu não consegui desenrolar nada. Nossa, eu lembro, e assim, é tão legal rever você, né, faz tempo que a gente não se encontra, e é tão legal te rever porque você evoluiu muito também no tempo que eu não te vejo. Eu sinto que você já tava muito mais segura, e é muito legal ver você falando porque você passa de um assunto pro outro, você tem um vocabulário vasto, então eu fico extremamente feliz. A Nathalie é aluna da turma 11. Janeiro. Janeiro, um ano, um ano. Maravilha, maravilha. Ela terminou o curso certinho, mas faz muito tempo que ela não fazia aula de conversação e acabou fazendo uma aqui comigo. Olá, Gilma. Conheci a Nathalie no curso, Elisa. Diga a ela que você tá falando super bem. Ela tá lendo aqui, Gilma, o seu comentário. E mais louca é você falar que você não tem tanta oportunidade de falar com ninguém aí. Então, realmente, é um aprendizado que ficou pra você, né? Eu esqueci de perguntar durante a live, mas você acaba usando a língua francesa, sei lá, lendo, ouvindo música, vendo filmes, alguma coisa assim, ou não? Eu gosto muito de ouvir podcast e, de um tempo pra cá, eu tenho lido livros em francês, eu consegui, finalmente, ler. Que demais. Do começo ao fim. E eu pratico com amigos, duas vezes, uma vez por semana com amigos, da turma 11, inclusive. Ah, que demais. Com quem que você fica? Já sei. Já sabe, Guilherme, Cíntia, Erlon, Silvia, Karina. Ah, essa turma aí da turma 11, vocês ficarem próximos, foi bem legal. Eles são super especiais, sim. Muito legal. E era uma turma pequena, né? Ah, sim, não era uma turma pequena, mas no final, quando eu lembro que eu dava aula pra vocês, acabava que entrava o Guilherme, sempre era a mesma turminha. E sempre conectados juntos, era muito legal isso, né? Porque é um grupo mesmo, uma unidade. Nathalie, muito, muito legal realmente conversar com você, já dei aqui algumas coisas que eu te falei, de sensação, assim, de que você já evoluiu do tempo que eu não te dei aula pra cá, e o que me faz muito feliz, né? E o que eu tenho pra te falar são poucas coisas, porque realmente você tá usando um vocabulário bem vasto e bem específico, eu fico bem feliz, assim, um vocabulário bem de quem tá dominando a língua francesa. E você consegue me fazer perguntas, isso mostra também a sua sensação de segurança quando você fala o francês. Por mais que você não conheça todas as palavras do mundo, porque ninguém conhece, nem nada, mas você já se sente segura o suficiente pra não só responder perguntas minhas, mas também me perguntar no meio da conversa, de fato fazer disso uma conversa, né? Me perguntar, mas e você, quando você vai pra lá, o que você pensa fazer? Quanto tempo você pensa ficar, né? Você me perguntou da viagem. Então, isso é um sinal muito importante de que a pessoa está se sentindo à vontade na conversa. Bravo, bravo, bravo. E isso é muito orgulho de ter dado aula pra alguém que saiu do zero, lembra das suas dificuldades no começo e agora. Então, muito legal isso. Ah, muito obrigada. Obrigada a toda a equipe. Os professores são super... Eu lembro das dicas de alguns professores, assim, ah, escreve exatamente o que você faz no dia, sabe, pra praticar. Porque tem uma regra que, Catra Van Van, eu acho que você conhece, né, que 20% das palavras do seu dia-a-dia você vai usar 80% do tempo. Então, é isso que ele falava. Então, você escreve tudo sobre o seu dia, sobre sua profissão, sabe, sobre as coisas que são ligadas a você, que você vai conseguir desenrolar melhor quando você conversar. E foi uma dica de um professor e eu consegui adotar isso. E os meus amigos também me ajudam bastante, a gente troca bastante informação, a gente se ajuda bastante. Muito obrigada pela oportunidade de hoje. Imagina! Eu vou te fazer alguns apontamentos, que depois eu vou deixar por escrito também, pra você até depois. A diferença entre a palavra plutôt e surtout, né, é plutôt... A gente não tem uma tradução, assim, específica em português. Em espanhol, já que você falou que conhece gente que fala espanhol, talvez você perceba isso no espanhol. Em espanhol, a gente tem a palavra, uma expressão, na verdade, que é más bien. Más bien. Más bien seria, tipo, mais pra uma coisa do que pra outra. E em alguns momentos, você usou a palavra plutôt e eu acho que caberia melhor, não era errado, dá pra entender, mas eu acho que caberia melhor a palavra surtout, que significa principalmente. Elas são um pouco parecidas mesmo. Mas, quando a gente fala plutôt, é em detrimento de outra coisa. Então, por exemplo, se você me fala assim, les commerces vont rouvrir, mais plutôt dans les campagnes. Isso significa no campo e não tanto nas cidades. Mas, na verdade, você quer dizer principalmente nos campos e depois nas cidades. Então, é uma diferença bem sutil, mas que você pode ir pegando depois a diferença disso. Plutôt e surtout. Inclusive, o plutôt a gente pode usar também, Nathalie. Por exemplo, se eu te pergunto assim, você prefere esse ou esse? Aí você me fala assim, plutôt surirá. Então, é, prefiro esse aqui em detrimento deste outro. Tem uma coisa de que é um muito mais do que o outro. E o surtout é um principalmente, principalement. Seria um equivalente de principalmente. Aí, depois, algumas coisinhas. Bom, uma eu te falei lá no começo, né? Que é o verbo pouvoir no presente, no plural. Ils peuvent. Ils peuvent, que tem um som um pouquinho diferente. E aí, a expressão... Ah, les gens ici parlent plusieurs langues. Você me falou plusieurs deux langues. Isso é um erro bem comum. Eu não sei nem porquê que os brasileiros fazem tanto esse erro. Mas não tem esse deux depois de plusieurs. A gente fala diretamente. Plusieurs langues. Plusieurs langues. Uhum. E tem mais uma coisa que você também coloca uma expressãozinha a mais, que é... Eu não lembro mais a frase que era. Quelquefois, não sei o que lá, não sei o que lá. Você estava me falando assim. E é... Vamos falar que é assim. Ah, algumas vezes faz menos 20 graus. Quelquefois, il fait moins 20 degrés. Só que você me falou. Il y a quelquefois. E a gente não pode usar o il y a junto com o quelquefois. Porque o il y a significa a. De haver. No sentido de... Há tanto tempo atrás. Ah. Tá? E o quelquefois é algumas vezes. Então não combina muito il y a e quelquefois. Junto. Então, ou você usa um ou usa o outro. No caso aqui, o que eu acho melhor seria quelquefois, só, direto. Sem usar o il y a. E a última coisa que é a diferença entre entendre e attendre. Palavrinhas bem parecidas. Oui. Eu faço compasão todos os dias sobre isso. Mas essas coisas todas que eu estou te falando, é muito louco. Porque nenhuma dessas coisas interrompe a sua comunicação. Nenhuma dessas coisas faz, assim, uma falha na sua comunicação. A pessoa com quem você está falando, consegue tranquilamente seguir o que você está dizendo e entender. Ah, acho que ela levou aqui uma palavra. É só para você ir além, né? Como que você poderia ir além? Eu não sei como que você anda treinando isso. Eu sei que você anda falando ainda aí com o Guilherme, com a Silvia, com o pessoal. Mas a minha pergunta para você seria. Como que você anda escrevendo? Você falou dos professores terem falado isso, né? Da regra do 80-20, de você escrever no dia a dia. Mas um passo a mais, até para você conseguir usufruir aí da língua francesa de uma forma mais formal até, é você de fato passar a escrever mais em francês. E eu não sei o quanto você tem feito esse exercício da escrita. Que é um exercício que eu te recomendo, assim. Eu acho que você está num ponto que a sua comunicação está indo. Então, você precisa focar em dois pontos. Que é a argumentação oral. Como que, então, eu exponho a minha opinião em temas mais complexos? Eu gostei até que você me explicou até plomberie em francês. Então, foi bem legal. Mas, como que você passa a expor a sua opinião em temas mais complexos? Principalmente em grupo. E, como que você passa a expor a sua opinião em um texto formal? São dois pontos que, é assim, o convite do seu momento do francês seria esse. E é muito legal eu te dar esse feedback, sabendo que um ano atrás você não falava praticamente nada. Eu lembro que você tinha bastante dificuldade com pronúncia. Ah, ainda tenho. Assim, você pode me falar, ah, às vezes não sai o R, às vezes não sai não sei o quê. Mas nada disso interfere a sua comunicação. É o que eu sempre falo. A gente tem que focar em ser sempre melhor. Mas a gente não pode também achar que a gente tem que ser o outro. A gente nunca vai ser o outro. A gente vai ser nós mesmos com a nossa história. Pra mim, assim, você tá falando perfeito. Eu tenho certeza que quem tá aqui... Obrigada, obrigada. Mas fica com essas coisas na cabeça. Porque pra você dar mais um salto no francês, esses são os próximos passos que você teria que dar. Ah, sim. Eu vou trabalhar melhor nisso mesmo. Escrita. Eu não tenho escrito tanto quanto eu poderia. É, sim. Eu sei disso, porque até por conta disso a gente criou o programa do Perfecção Irmão, que é até uma possibilidade pra você, se você quiser dar esse passo, né? A escrita, ela é uma coisa assim... Hoje até uma aluna no QFV, a VQ Executiva, ela falou isso. Ela falou, cara, eu passei o curso inteiro, tipo, fazendo tudo do curso. Mas eu dava umas enroladas nos textos, né? Então, se mesmo dentro de um curso a gente dá umas enroladas dentro dos textos, imagina quando a gente tá sozinho, livre, leve e solto. Fica ainda mais complexo, né? Então, às vezes a gente tem um direcionamento, tem um feedback também daquilo que a gente escreve, serve de estímulo pra gente continuar avançando. Olha que legal, o Valdir falando. Tão bom ver a Nathalie falando tão bem. Eu comecei na T11, mas não consegui acompanhar e me desorganizei. Estou na T16, uma inspiração a essa live. Tá vendo, Valdir? Quero ver você daqui a pouco, hein, Valdir? Falando assim. Ah, mas sim, é bom ter alguém pra te corrigir, pra te orientar. Às vezes, sozinha é muito difícil fazer tudo de uma vez e ver todas as suas dificuldades. É sempre bom ter alguém melhor que você pra te dar essas dicas e passar um feedback e direcionar melhor. Seu Fé, como foi pra você participar dessa conversa, Nathalie? Ai, eu tô morrendo de vergonha. Ah, porque, pra ser sincera, é a primeira vez que eu te liço essa ferramenta pra conversar com alguém. Eu sei que tem várias pessoas. Mas, tirando essa parte da vergonha, eu adorei falar contigo. Eu acho que é a primeira vez que eu consigo falar bastante tempo em francês contigo. Nas outras vezes, eu travava um pouco mais. Sim, foi um pouco desafiador. Tem gente que falou, fez um dos comentários aqui. Nossa, ela ficou tão calma. Às vezes a gente... Oxi! Às vezes a gente acha que a gente tá... Quer dizer, a gente tá nervoso, mas você tem uma capacidade mesmo de manter bastante a calma, né? Eu acho. Você consegue continuar falando. Isso é muito bom. Eu acho que o efeito é ao contrário. Quando eu fico nervosa, eu falo mais e mais e não paro de falar. Maravilha. Bom, queria te dar os parabéns, a galera que tá aqui. Bravo, 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 Nathalie. Você é super. Continue com isso. Muito obrigada. Um grande abraço, um grande abraço e até mais tarde, Nathalie. Até mais tarde. Até mais. Até mais. Beijo, biso. Beijo. Que massa, gente. Muito emocionante reencontrar alunos assim. A Nathalie entrou em janeiro, terminou o curso certinho, depois ficou fazendo mais aulas de conversação. E agora, falando assim em francês, é uma emoção muito grande pra mim saber que... É isso. As possibilidades da vida das pessoas são transformadas graças à língua francesa. O seu próprio bem-estar, mas também as possibilidades do que você pode fazer com a sua vida. Então, é isso aí. Merci beaucoup. Amanhã, 11 e 15 da manhã, a gente vai ter mais uma aula de conversação. Essa semana vai ter bastante aula de conversação por aqui. Chamei vários ativadores pra isso. Enquanto eu vou reorganizando aqui as lives habituais que eu faço. Hoje teve, que é febre, é que eles há. E amanhã vai ter a nossa aula de conversação ao vivo. 11 e 15 da manhã. Merci beaucoup à tout le monde. Muito obrigada a todos vocês. Et à demain. Tchau, tchau. Merci Nathalie. Bravo. Bisous. Tchau, tchau. Tchau, tchau.